Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, já começamos o vlog aí na rua, tá eu, Fred e a Mel. Tô indo levar a Mel no médico, é uma consulta de rotina mesmo, mas ela tá fazendo uns exames aí, investigando algumas coisinhas, depois eu falo melhor pra vocês. E tá ela aí, gente, ó, de cabecinha raspada, como eu expliquei pra vocês no outro vídeo, né, porque que a Mel raspou a cabeça, deixei minhas considerações, minhas percepções sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque com certeza vai responder algumas perguntas de vocês, porque sempre tem algumas perguntinhas, né? Pra ver a hora? São meio-dia e quarenta, a gente tá voltando do médico agora, a Mel foi... Que médico que você foi, Mel? Vocês tão vendo que ela mesmo quer aparecer aí, né? Geralmente eu não gravo eles quando eles não querem aparecer, eu acho que a carequinha vai ajudar ela a aparecer mais. Hum, que vento aí, ó. Hoje era dia de fazer faxina na casa, mas eu não vou fazer, eu tenho um monte de louça pra lavar. São três e meia agora, agora que eu vou lavar a louça, hoje nessa casa ninguém lava a louça, tá tudo uma bagunça. Hoje tá uma zona, eu vim fazer crochê, tem esse travesseiro, bolsa que veio da rua, cama que não foi arrumada, aqui tem o suco, né, do lanche que a gente pediu, né? E aqui, ó, o ar-condicionado que chegou e ainda tá aqui, desse jeito. Porque eu ainda tenho que limpar aquele tapete que eu falei pra vocês que eu ia limpar lá no quarto, acabei não limpando, então tá desesperador. Tem as frutas do mercado ontem que a gente não lavou tudo. Aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Antes de ir no médico, o Fred trocou a torneira. Ontem, quando a gente foi no mercado, antes de ir no mercado, a gente passou ali numa lojinha, eu vi essa torneira, falei, ah, já vamos trocar a torneira, porque fica sempre trocando parafusinha aqui e tal. Falei, ah, vamos trocar. Ela foi R$109, tá? É uma torneira, assim, de um quarto, ó. Ela sai assim, e ela sai assim igual a outra, tá? E ela também, não é daquelas torneiras que tira assim, mas ela tem uma certa mobilidade, e isso aqui também. Você faz assim, faz assim, né? Enxágua ali. Então, ela tem esses movimentos aqui. Mas, com certeza, a gente vai usar assim. Bom, aí o Fred arrumou toda a torneira, falou, Eide, observa se não tá vazando. Nunca fui observando se tava vazando ou não. Ó, ele tirou a tábua dali. Você quer falar comigo? A hora que ele tirou a tábua, ele deixou e falou, ah, vê se não vaza. Aí eu pus um papel. Eu percebi que tinha um pequeno vazamento, não na torneira, mas no sifão. Então, ele já aproveitou e trocou o sifão. Então, ele trocou o sifão e falou, Eide, observa se tá tudo certinho. Aí ele pediu pra observar uma coisa, eu esqueci. E só depois ele vai colocar a tábua, tá? Então, ele já limpou tudo aqui, secou. Inclusive, ele limpou ali atrás, tava bem suja aquela parede, que a gente quase não vê. Sabe que eu gostei desse negócio assim, tudo grandão? Bom, mas enfim, tá tudo bagunçado aqui. E agora eu vou lavar a louça. Eu vou encher essa vasilha aqui. Esse aqui é um iogurte que acabou. Então, sempre a gente dá uma enxaguadinha aqui, ó. Quando, antes de pôr no bicho, decicado. Eu tô estranhando um pouco essa torneira, parece que ela molha muito a pia. A minha pia é pequena, sabe? Ela é fora do padrão. Ah, pessoal, aproveitando aqui, que eu esqueci de falar pra vocês. A Mel e o Fred não estão em casa. O Fred foi levar a Mel na médica, na endocrinologista, pra ela ver um resultado do exame. Então, ela teve médico de manhã e teve médico à tarde. Mas foi coincidência. Esses médicos dela eram pra semana que vem, e eles ligaram antecipando, não sei por quê. E os dois médicos, e caiu num dia só. Então, a gente, o Fred, levou ela, porque era só mesmo pra levar um resultado de um exame que ela passou depois pra Mel. E a gente, o Fred, levou ela, Então, agora, gente que eu minha cozinha tá limpa né limpa sim tá limpa eu vou temperar uma carne porque é uma carne que eu congelei pra fazer no almoço e acabou que não deu tempo de fazer eu não deu tempo de fazer antes porque o freio estava mexendo na pia demorou mais do que a gente imaginou não deu pra fazer depois que eu cheguei tarde eu agora vou deixar essa carne bem temperadinha vou usar aquele temperinho novo meu caldo de legumes aí eu deixo bem temperadinha porque aí amanhã ela já tá ótima também descongelei uns filézinhos de frango então já vou temperar pra fazer na janta coloquei os paninhos da pia tudo de molho na água sanitária e eu troquei também a buchinha aí gente aquela buchinha da pia eu vou fazer assim a patrícia que me deu essa dica ela falou assim a ed já lavo banheiro aqui em casa eu já lavo o banheiro lavo tudo lavo o vaso já joga a buchinha fora aí eu falei ai mas vai ficar descartando tanto a buchinha mas depois eu lembrei que aqui em casa eu descarto pelo menos uma buchinha por semana tem semana que tem até duas porque vocês sabem que eu uso aquela outra eu uso menos mas uso eu uso aquela de que substitui a palha de aço meio que substitui ea outra laranja pra louça mais delicada plástico então tem semanas que eu descarto até duas e aí eu falei nossa muito bem pensado usa no banheiro já joga fora hoje eu peguei a buchinha usei aqui na pia e percebi que não dá mais pra usar na cozinha então já guardo ela junto com as coisas do banheiro de lavar banheiro dia que eu falava banheiro eu lavo boxe na pia lavo tudo lavo o vaso por último já joga a buchinha fora e assim eu preciso ficar com a buchinha pra pia uma buchinha pro vaso às vezes eu tinha até que marcar elas né aí eu vou fazer assim então já que eu tirei aqui da pia que são duas eu já vou reservar pra lavar o banheiro a pia tá limpa desenfetei tudo troquei o pano coloquei um pano novo agora eu vou fazer uma sopa aqui ó são dois peitos de frango que eu cortei em cubinhos já temperadinho e eu vou fazer uma sopa e aqui é o filé mignon suíno ó todo temperadinho coloquei um pouquinho de molho inglês alho e aquele sal e aquela aquele temperinho novo que é caldo de legumes tá nossa tá bem cheiroso parece que meu filtro tá vazando ah não é porque eu lavei eu lavei o filtro aqui ó e tá pingando uma água aqui a pia não não vazou graças a deus então o fred vai chegar a colocar a tábua pra gente ajeitar as coisas vou pôr um pouquinho de óleo aqui aí eu vou fritar aquele frango vou colocar colorau e depois eu vou colocar uns legumes bem gostoso refogando aqui a cebola deixando ela ficar transparentinha agora vou jogar o frango agora vou colocar o colorau vou colocar um repolho tem essa seleta aqui da que ela é 100% natural e ela é do mês passado eu tô com um pacote novinho aí e eu vou colocar ela porque eu não gostei muito dela tá não gostei muito dessa marca mas eu vou usar aqui pra finalizar tão forte que tava gente eu coloquei aqui duas colheres de sopa bem cheia de aveia em flocos só que esse flocos apesar de não ser fino ele não é tão grosso né acho que ele mais grosso é melhor aí eu vou deixar cozinhar a aveia pra dar um pezinho né se fizer sem aveia é melhor ainda eu vou deixar cozinhar um pouquinho olha que sopa maravilhosa gente olha encorpada por causa da aveia se quiser deixar ela mais firme é só deixar ferver mas eu acho que com friar ela já vai ficar mais encorpada né então eu não vou fazer isso tá agora vou experimentar agora vou experimentar já calor acho que vou ter que tomar outro banho fica melhor se eu apagar aqui fica né acho que fica melhor tá mais clarinho então vou experimentar agora a sopa ficou bom eu acho que poderia ser um pouquinho menos sal não esteja extremamente salgada que eu sou um pouco sensível pra sal achei que ela ficou salgadinha uma delícia eu acho que se fosse com legumes mais fresquinho tipo cenoura batata assim da horta acho que fica mais gostoso mas é tá tarde eu não queria ficar um monte de leriza eu vou tampar essa sopa aqui agora e vou tomar banho e eu vou levar o sapol e uma bucha lá pra dentro e já vou lavar o banheiro eu coloquei os pães assim nos saquinhos herméticos ó amor põe um pouquinho mais baixo só que aqui ia sobrar só um né daí eu coloquei dois aí eu vou congelar esses aqui é mais a mel que gosta desse pão a gente compra mais por causa dela mas acaba que todo mundo come o Fred tá assistindo o seriado dele o arquivo x lá na sala o verib tá brincando com alice de joguinho de cartas muito muito obrigada pela presença de vocês aqui pelo carinho é alice tá bem bem melhor ela ainda tá tossindo um pouquinho mas nem se compara ao que ela tava muito muito obrigada um beijo bem grande fica com deus e até o próximo vídeo tchau tchau E aí